Olha só, vamos começar a nova etapa, já viramos a pedra, ok? Agora estamos pondo a terra e estamos pondo água para essa terra compactar, tá bom? Olha só, gente, conseguimos planear, ali é o dono do tanque, e aí, Timonel, o que que você diz? E agora vamos pôr pedra por cima, para nós compactar bem esse chão, temos que aguar um pouco para a terra ficar compactada, e olha, o Timonel está pisando lá em cima de bota lá, pisa aí, Timonel, olha, ele está pisando lá em cima para compactar a terra, pode dar uns curto, Timonel. Isso, isso, olha, pisando legal assim, a terra afunda, aí com pedra, fica bem compactada, ali dentro, olha, tem pedra, legal, né? Agora a gente, a gente socou bem a terra, e vamos por cima, uma leve camada de pedra. E aí 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 Olha só, minha gente, então aqui a gente planeou, vocês sabem que aqui tinha uma pedra, né? Planeou, bateu Essa pedra aqui, ó Ela vai entrar todinha no chão, depois de batido mais E aqui vem por cima aqui, o cimento agora, o concreto Mais ou menos de 12 centímetros, assim, mais ou menos Para não dar nem uma trinca, tá bom? Então acompanha o canal aí, se inscreve E assim, vai ter vários vídeos passo a passo Aí depois que eu terminar, eu vou juntar todos os vídeos Vou fazer um vídeo de uma hora para vocês, isso aqui tudo Para vocês verem do começo ao final, como é que foi, tá bom? Forte abraço, vamos que vamos, fui!